É galera, chovendo demais lá fora, muita goteira e aqui galera ó, pinga em mim viu galera, pera lá Afemaria, galera e aproveitando aqui que pingou em mim, deu a louca na colonial, galera, promoção Aqui pro pessoal do Youtube hein, no vídeo da loja, os 10 primeiros comentários, eu quero No vídeo da loja que vai tá essa promoção, vai ganhar esse presentão aqui galera, kit Da Tramontina, você pode ser do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pará, Bahia, Amazônia, esse Kit vai chegar na sua mão galera, promoção hein, os primeiros 10, ativem as suas notificações Que a gente vai atrás de você, promoção imperdível galera, vem com a colonial churrasqueira